Voltamos a falar dos clubes da capital. Curitiba tem um compromisso importante. Amanhã, sábado, ele enfrenta a equipe do Flamengo em casa. E certamente quer vencer, precisa vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. As informações do Verdão do Alto da Glória com Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. O Verdão entra em campo amanhã. Pressionado por um mau começo de Campeonato Brasileiro. Duas partidas e duas derrotas. E uma sequência de quatro partidas sem vencer dentro da temporada. Foram os dois jogos diante do Atlético Paranaense. No Atletiba, das finais do Campeonato Estadual. Na qual o Curitiba acabou perdendo o título em casa. E também as duas partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Internacional e contra o Bahia. Agora, a possibilidade de conseguir os três primeiros pontos acontece sábado. A bola rola no Couto Pereira contra a equipe do Flamengo, que também não venceu ainda neste Brasileirão. Por isso mesmo, o jogo é considerado peça fundamental para a recuperação, tanto do Curitiba dentro da temporada, como também a manutenção do comando técnico do Eduardo Barroca. Nas redes sociais, o torcedor Coxa Branca pede a demissão do treinador Alviverde, porque não tem visto evolução na equipe Coxa Branca. O certo é que os jogadores Alviverdes realizaram o trabalho regenerativo, quinta-feira pela manhã, lá em Salvador. Palco da derrota para a equipe do Bahia. O técnico Barroca retornaram à nossa capital e hoje, sexta-feira, no período da tarde, fazem o único trabalho da semana no estádio Couto Pereira, no palco da partida deste final de semana. Uma baixa é certa. O técnico Barroca, por questões contratuais, não pode contar com o goleiro Alex Muralha. O jogador pertence ao Flamengo e fica de fora dessa partida. Sendo assim, o Wilson continua na meta Alviverde. Rafinha segue ainda lesionado. Passou aí por uma fratura e volta para o Curitiba só, então, no ano que vem. Fica a expectativa a respeito da estreia do Neilton. Lateral direito, o Jonathan contratado já estreou. E o Curitiba, então, busca recuperação dentro do Brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Destaque agora para o Curitiba, que joga amanhã contra a equipe do Flamengo. Repito, o Flamengo que vem de uma goleada para o Atlético Goianiense pelo Placar de 3 a 0. Um time que não está tão estruturado assim. Mas o Curitiba tem a oportunidade em casa de buscar também uma vitória. Mais informações do Curitiba, Daniel Rodrigues. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica falando mais a respeito do Curitiba. Verdão que tem o pior começo de Campeonato Brasileiro desde 2012, quando também em duas rodadas não somou nenhum ponto, foram duas derrotas. O time Alviverde tem a possibilidade, jogando em casa, mesmo sem a presença do torcedor. Neste momento de pandemia não tem aí o acesso do público ao estádio. Mas o Curitiba enfrenta a equipe do Flamengo, que também vem pressionada por uma mal estreia, um mau começo de Campeonato Nacional, mas é o atual campeão. Então o Curitiba tem uma sequência bastante complicada. Joga contra o Flamengo sábado no Couto Pereira, depois tem duas partidas fora contra o Corinthians e contra a equipe do Bragantino para depois voltar e jogar contra o Sport no Couto Pereira. Então são quatro jogos, sendo eles dois de sequência fora de casa, entre eles o Flamengo amanhã e a equipe do Sport lá na sexta rodada. Time Coxa Branca deverá entrar em campo com a seguinte escalação. O Wilson no gol, Jonathan na lateral da direita, o Rodolfo Filemon e o Sabino, a dupla de Zague, e na esquerda o William Matheus. No meio campo, o Nathan Silva, o Matheus Galdezani, e aí a presença do Ian Sassi como novidade. No ataque, o Robson, o Igor Jesus e o Sassá. Time Coxa Branca precisa urgentemente vencer no Campeonato Brasileiro, somar pontos porque a torcida está pressionando bastante o comando técnico, tanto de Eduardo Barroca como do executivo de futebol, Rodrigo Pastano. São essas as informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica.